E aí pessoal, firmeza, estamos começando mais um vídeo aqui no Carlos Embaixados, olá, e hoje, mano, vou buscar a minha maior que a gente acabou de comprar aqui no leilão da prefeitura, mano, estamos aqui entrando no estacionamento do Detran, pra gente poder liberar o nosso carro, pra gente poder trabalhar de Uber, mano, vamos ver se aqui já tá pronto, já viu o carro aqui, chegou? Ah, meu carro chegou, parece, ó, tá ali o leiloeiro ali, ó, e aí leiloeiro, beleza, mano, tranquilo? Eu vim buscar meu carro aqui, meu carro já tá pronto? É a Maroc? Isso, é a Maroc, essa aqui? Essa mesmo. Eita, cara, esse carro vai precisar de uma reforma, hein? Mas esse carro tá funcionando ou ele tá funcionando? Ah, abre o capô aí. Beleza, vou abrir o capô aqui. Eu vou dar uma ligada pro meu mecânico, que ele falou que já tá vindo aqui no Detran, beleza? Eu vou dar... Só dar uma ligada. Beleza, vou dar uma ligada aqui no carro aqui, enquanto o mecânico não vem, acho que ele já tá vindo de guincho já. Deixa eu ver se o carro ligou. Aí, ó. Ligou. Aê, beleza, então, fechou. Só vou aqui na guarda do mecânico, cara, que esse carro ficou muito tempo parado, né? Aí a gente andar, pode ser que estraga o carro. Beleza? Aí, o mecânico chegou, o mecânico chegou. Aê, mano, boa. O mecânico aí, ó. Aê, mano. E aí, mecânico, beleza? E aí, tranquilo? E aí, mano? E aí, mano? Esse carro aqui que eu peguei no leilão, mano. Da hora esse Amarão aqui, né? Mano, vou... Calma aí, deixa eu só arrumar o carro ali. Vamos lá, então, colocar o carro ali. Ó, esperar ali o guincho coisar. Vamos esperar aí só um pouquinho aqui. Ah, vou falar aí. Mano, vou tentar reformar esse carro por completo. Mano, pintar, trocar as rodas. Pô, não sei se vou deixar sem sufrir, mas aproveitar que já tá sem. Ó, vamos aqui, dá pra ligar o piscar alerta. Ó. Beleza, mano. Ó. Fecha o capô. Fecha o capô. Ah, vou fechar aqui, peraí. Aí, beleza. Ô, mecânico, eu quero que você faça o seguinte. Eu quero que você pinta o carro, beleza? Troca as rodas. E dá só a metadeira no carro. Acho que é só isso mesmo, e trocar as internas dele. Beleza? Aí, quando você estiver pronto, eu vou lá na sua oficina lá. Beleza? Beleza. Beleza. Aí, mano. Meu carro sendo levado, que ele vai ficar zero quilômetro. E vocês vão ver agora. Então, pessoal, se liga só. Olha só. Lindo levando lá, ó. Dá um ligão. Já levou já pra oficina. Ah, mano. Então vamos aí pra oficina agora. Aí, mano. Eu acho que a minha Maroc já tá pronta, hein? Ó o mecânico mexendo ali, ó. Ah, cara. Ficou zero, hein? E aí, mecânico? Beleza? E aí? Tá fazendo o último ajuste na caminhonete já? Eu tava só dando uma limpadinha aqui no motor. Caramba. Olha, ficou zero, cara. Zero, hein? Ficou quanto o valor aí? Ficou 40 mil. Tudo isso, mano? Mas beleza. Vou depositar ela pra você no Pix, beleza? E essa Porsche aqui, mano? Tá mexendo a Porsche também, hein? É, pô. Tava pintando ela aí. Ah, dá hora. Essa ficou louca também. Então, beleza, mecânico. Muito obrigado, hein? Valeu, cara. Valeu. Mais um serviço top seu aí, hein? Esse ficou palo, hein? Aê, moleque, ó. Saindo de Amarok zero, mano. Vamos lá? Ó, vambora. Vamos abastecer e começar a trabalhar de Uber. Qual caminhonete será que vai compensar, mano? Não sei. Tocou aqui a primeira corrida, ó. Tá indo lá pra autoescola. Então, vamos pra lá agora, beleza? Vamos ver onde que o pessoal vai querer ir. Vamos aqui acelerar nosso carro. Deixa eu ver aqui. Ixi, acho que o meu carro desligou. Deixa eu ver. Ligou de novo, será? Eita, cara. Acho que deu um defeito no motor aqui, hein? Deixa eu dar uma abrida aqui no motor. Eita, cara. Acabei de reformar o carro. Já tá ruim? Deixa eu ver agora. Acho que agora vai. Deixa eu ver. Aí, agora foi. Caramba, o carro tinha quebrado, mano. Mas beleza. Eu acho que dá pra gente trabalhar hoje tranquilo. Fechou? Vamos ver onde tá os passageiros aqui. Vamos ver. Ó. Tamo aqui já chegando aqui na autoescola, né? Ah, são aqui, ó. Os passageiros aqui, ó. Deixa eu buzinar aqui pra eles. Opa! Opa! Tudo bom? É o Johnny? Isso, sou eu mesmo. E aí, pessoal? Tudo tranquilo com vocês aí? Deixa eu aqui baixar os vídeos dos carros. Pessoal, tem algum problema aí? Vocês querem no banco aqui ou vocês querem na caçamba? Pode querem na caçamba? Na caçamba, na caçamba. Beleza. Eu vou abrir aqui pra vocês aqui. Aí vocês ficam à vontade aí, beleza, pessoal? É, deixa eu te perguntar pra vocês. Vocês vão pra qual lugar? Qual local? Eu vou pra... Hã? Pelo táxi. Pelo táxi lá? E você, o cidadão, também? Mesmo local? Aham. Beleza, então fechou. Pessoal, segura aí, tá? Beleza? Então vamos lá levar os pessoal. Então lá pro táxi, mano. Vamos aqui. Vamos acelerar, hein? Segura aí, pessoal. Se segura. Ô, segura. Olha. Caramba, turma. Aqui hoje, mano, a gente fez a mesma coisa com a S10, cara. E tinha comando. Mano, turma. Aqui hoje não tem pro pessoal aí ficar tranquilo e salvo, beleza? Vamos aqui acelerando tudo. O pessoal foi cair lá no táxi, né? Eu acho que eu vou ter que virar pra cá. Deixa eu ver onde eu vou ter que virar. Ó, vou virar pra cá. E a gente já pega o outro local aí, beleza? Vamos vendo aqui, ó. Vamos virar agora pro outro lado. Ó, acho que o pessoal já... Já estamos chegando já no táxi, hein? Beleza? Eita, mano do céu. Olha. Olha o comando. Vixe. Opa, cidadão. Opa. Bom dia. Bom dia, senhor. Tudo bom? Bom dia. Bom dia, tudo bom? Hã? Pode descer do carro, por favor. Beleza, vou descer, senhor. Vou descer. Opa, senhor. Vou te falar. Então. Hã? É... Carteira e CNH. Beleza, tá aqui, senhor. Oxe, calma. Vamos aí, volta, vai de novo. Oxe, mano. E agora, hein, pessoal? Oxe, agora boiou, hein? Oxe, ainda não quis nem ver você. Eita. Viu agora? Cidadão. Opa. O cidadão. Opa, senhor. Pode falar. E esse cara aqui em cima da caçamba? Então, senhor. Eles são passageiros. Eles não quisem nem do carro, não, senhor. Não tem como dar uma liberada pra nós hoje aí? Mas só porque isso aí não é permitido, né? É, senhor. Não é. Mas hoje é final de semana, senhor. Acho que hoje dá pra dar uma quebrau galho. Não dá, não, senhor? Hoje ainda é sexta. Ixi, cara. E agora, hein? E aí, senhor? O que é isso? O bloqueio, ó. Só um mês de atraso aí. Ixi, mesmo. Ixi, agora. É porque eu direi, não, senhor. Eu acabei de comprar agora. Aí, por isso, não deu tempo de regularizar ainda. Entendeu? O senhor vai levar uma moto, certo? Uma moto, senhor? É. E, além do mais, tem passageiro aqui, ó. Ixi, cara. E agora? O correto é andar dentro do carro, acelerado no cinto. Ixi, maniago. E aí, senhor? O que eu ia fazer agora? É o seguinte. Tá vendo aquele Corsa ali, ó? Aquele Corsa? Sei. Isso. Então, ele foi parado aqui no Glitz e perdeu. Ixi, cara. E a gente tá só esperando o guincho. Então, mesmo, vai acontecer com o camarão. Ixi, vai acontecer. Vai não, senhor. Vai não, porque eu vou dar fuga. Não vai não, não vai não, não vai não. Bora, acelera, acelera, acelera. Ó, acelera. Olha. Passamos por todo mundo, moleque. Olha. Olha o tanto de viatura vindo atrás, mano, da Amarok. Mas aí, vocês acham que vai pegar? Cara, eu duvido muito, mano. Eu duvido muito porque a Amarok anda forte, cara. Opa. Pensa na caminhada que anda forte, mano. Ó. Olha. Ixi, mano. Tô falando. Olha. Nossa, velho. Isso que não vai pegar, não, mano. Não vai pegar. Não vai pegar, mano. E a gente tá com o passageiro aqui. Segura aí, pessoal. Eita, cara. Segura, segura. Olha, mano. Caramba. Deixa eu olhar pra trás. Ixi, tá vindo. Olha. Tá. Poxa, mano. Cê é duro, mano. Eu já tô ali. Epa. Eita, cara. Olha. 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 Eita. Eita. Bateu, bateu, bateu. Olha. Vai, Amarok. Vai, Amarok. Anda, Amarok. Anda, Amarok. Ixi, mano. Tá vindo um monte de viatura. Olha o tanto. Se liga. Quatro. Olha. Eita. Fui lá pra trás, ó. Eita, mano. Vai, vai. Vai. Acelera, acelera, acelera. Vai pegar, não. Vai pegar, não. Vai pegar, não. Opa. Olha. Olha o tanto, mano. Mano. Mano, o pior que eu tenho que... Eita, cara. Tô olhando pra trás. Então... Ixi, mano. Agora tá vindo. Olha. Olha esse W4. Vai pegar, não, hein. Ixi, viatura demais, mano. Vira, 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 vira. Olê. Bora, bora, bora. Olha o tanto, mano. Eita. Essa fuga aqui vai ser difícil, hein. Essa aqui, não sei se eu vou conseguir não, hein, pessoal. Então, se segura aí. Eu vou tentar que apela alguma... Olê. Passou direto, mano. Opa. Ah, não subiu, velho. Não subiu a caminhonete, ó. Olha lá. Olha as viaturas vindo. Ixi, um bateu no outro. Olha. Ixi, velho. Bração, bração, bração. Olê. Cadê, cadê? Eita, velho, tá difícil. Ixi, mano. Tô olhando pra trás toda hora. Vou parar, não. Vou parar, não, hein. Vou parar, não, hein. Vou parar, não, hein. Se quiser, vem pegar. Ih, tá difícil, mano. Olha o tanto. Eita, cara. Ixi, opa, 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 opa. Perdeu. Perdi, não, hein. Perdi, não, hein. Perdi, não, hein. Eita. Nunca parou de andar. Para de pegar. Bora, 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 bora. Perdeu. Não, perdi, não. Perdi, não. Perdi, não, hein. Perdi, não, hein. Escapei da sorte, cara. Não vou muito olhar pra trás, não. Porque eu tô olhando muito, ó. E aí eu tô me perdendo. Ah, se quiser, filho, vai ter que pegar forte, viu. Desse jeito aí, não vai pegar, não, hein. E tem um vinho forte aqui, ó. Beleza, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer isso aqui, ó. Agora eu dou fuga, mano. Agora que ele está longe. Vamos ver o que eu vou fazer aqui agora. Estamos com os dois passageiros. Se segura aí, pessoal. Segura. 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 Freia, freia. Opa, opa. E aí, deixa eu ver. Isso aqui eles viram? Eles viram, eles viram, eles viram. Eles viram. Então, beleza, cara. Vamos fazer isso aqui, ó. Vê se vai dar certo. Vê se vai dar certo. Ó. Só na cautela, só na cautela, só na cautela. Vamos, vamos, vamos. Calma, calma. Ó, passou um. Um já passou. E agora eu vou acelerar tudo, moleque. Bora, Mauroque. Bora, Mauroque. Agora é a hora de se esconder, mano. Eu acho, né. Eita, agora é a hora mesmo. Opa, freia. Deixa eu olhar pra trás. Beleza. Eu acho que não tá vindo ninguém, não, hein. Será que tá vindo alguém? Tá, 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 tá sim, tá sim, tá sim. Tem um, tem um atrás, tem um atrás. Tem um atrás ali, ó. Quer ver? Vai aparecer agora ali, ó. Certeza que era um. Ó. Ah, não. É não, hein. Será? Será que é fuga? Será que é fuga? Ah, não, mano. É fuga, velho. É fuga. É fuga. Ó, será? Ixi, acabou de esconder aqui não. Aqui vai dar ruim. Vamos ver, vamos ver. É fuga. É fuga. Já era. Já era. Já era, mano. Já era, pessoal. Aê, mano. Conseguimos dar fuga aqui nas viaturas, mano. Essa foi muito difícil. Se quiser mais de começo, deixa aí nos comentários. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis.